Seria muito legal sermos casados. Jennifer, pessoas casadas não saem por aí se casando. Talvez seja uma lua de mel. Agora vai. Já para a cama. Jennifer, você está bem? Eu estou bem, Fafi. Por que está em pé esta hora? E você, por que está? Touché. Boa noite, filhinha. Boa noite, Fafi. Que cheiro de charuto.